o que é isso pega aí vai hoje tu vai pegar vai vai pega com as duas mãos é pesado é com as duas mãos e aí e aí e aí e aí e aí I get lost sometimes and I can't seem to find a light Between the walls I built for myself right in my mind And then you came over and you showed me love that I never had seen before What is this? Chocolate Chocolate? Yeah What did Dad do? Chocolate Eu vou lá. Chegamos, o Zé está subindo Menino O Zé está subindo com as compras A gente foi na escola dos meninos Pegar a cesta E fomos no Mercantil, no atacadão Repou as coisas A gente só tinha 150, então só podia Gastar esse valor Por isso que eu não gravei muito Que eu estava usando o celular como calculadora Então a gente foi assim, cotado Hoje, tinha a cota Então eu tinha que ir calculando Tudo que a gente ia pegando Tinha que ir fazendo o carro para poder dar certinho Do dinheiro que a gente tinha Mas deu tudo certo Eu vou arrumar aqui a mesa Quando eles chegarem e já continuo Gravando esse vlog, tá bom? Já vai deixando seu joinha que é muito importante Né Luiz? Olha a porta da linha Inscreva no canal E bora lá Vamos lá Aqui tem Tapioca Uma tapioca Uma batata Palha Vai botando aí, Belinha Milho Um milho Um verde, né? É... Linguicinha Duas linguicinhas É... Comprei isso aqui para a gente fazer um pão, Bel A gente viu a daquela receita Chegada Foi atrapalhada Um pão Que não precisa sovar Vai no liquidificador A esponja de lavar louça Um hambúrguer A gente come bastante pastel de hambúrguer Eu fiz uma vez Esses dias Hambúrguer com ovo Fica bem gostoso Você faz o ovo antes Aí coloca no pastel Você já comeu pastel de ovo? A gente grava É, a próxima vez que a gente fizer A gente vai gravar, tá bom? Tu me lembra, Belinha É um leite condensado Duas bolachas dessa daqui, ó Pelagem Pelagem Um boneco de ovos O pastel Uma bolachinha salgada Frango Um frango Vamos ver, esse, ó Filé de peito Oito bolachas dessa daqui Tava de 99 centavos A gente comprou oito Aí a pipoca Que os meninos amam É, um extrato Uma pasta de dente Ah, tem um, dois, três Seis Nissin Aí tem seis leites Né, que o Luiz mais toma E aqui vem pras coisas, né Pro grosso Que a gente não comprou Porque vem na sexta Glória a Deus por isso Aqui tem, ó A listinha direitinho, ó É, açúcar Dois Arroz Quatro Biscoito Creme crack Dois Café em pó Dois Farinha de milho É o flocão, né Dois É o cuscuz Quatro Quatro Esse aqui, ó Esse aqui É, óleo de soja Dois Sal refinado Um Esse óleo aqui vale ouro O óleo tá custando dez reais É, a gente compra aqui Às vezes no prédio Né, quando acaba A última vez que eu comprei Tava dez reais O litro do óleo Muito, muito caro Aí tem dois Aí tem dois Ou seja, vinte reais, né Vinte E essas são nossas compras Pra o mês de De junho De junho De junho Essas são nossas compras Junho Ó, e aqui é abril e maio É porque a prefeitura, né Aí eles tem Outro calendário Eles ainda não estão em junho Mas glória a Deus por isso Agora a gente vai Arrumar tudo no armário Peraí Que o Isaías quer aparecer Os últimos dias de férias dele Ele vai aparecer aqui nesse vlog Ele nunca aparece no vlog de compras Hoje ele vai aparecer Ele tava ali na prensa Tá aí ele Pronto, gente, né É Eu quero Eu venho aparecer porque É Apesar das pessoas verem A gente trabalhando muito Tudo, né, gente Mas É Quer dizer pra vocês, né É Deus É Tem sido misericordioso conosco, né Porque assim, na verdade O que a gente Não era o que a gente comprou Não foi o que a gente comprou Foi o que a gente tinha Pra comprar As compras do Na verdade, do mês Porque todo sábado Eu não tirei férias E quando a gente tira férias O próximo mês A gente sabe que a gente não recebe dinheiro, né Então eu vou retornar o trabalho agora Na próxima semana E o dinheiro que nós tínhamos Era 150 reais Que foi exatamente O que deu essas compras aqui, ó Essas compras aqui Foi o que nós compramos, ó Essas compras aqui A gente é acostumado Comprar o leite do Luíde A gente sempre gosta De comprar uma caixa Com dois leites, né Só que dessa vez não deu Nós só compramos seis, né E parece Parece não Deus sabe das nossas necessidades Deus sabe principalmente Do que a gente precisa, né E A gente tava precisando Do brodo, só Que era arroz, só Que era óleo, né E O que que acontece? Café acabou Café também Veio café? Veio Veio, dois cafés Veio dois cafés Graças a Deus Então O que que acontece? Se fosse pra gente fazer as compras, gente 150 reais Nossas compras Teria só isso aqui, ó Então teria, como a gente já fez muitas vezes Trocar Algumas coisas Pelo arroz Pelo açúcar Então, deu Sob o momento certo, né Então a gente Deu certo, né Eu vi o arroz E o açúcar Na sexta Que é Os meninos Da prefeitura, né A pedra que tá Nessa poder Vem o arminho Estudando Remoto, né Estudando em casa E deu tudo certo, né Então Creio que vai ser o mesmo Apensoado, né Então continue Orando pela gente Curte Compartilha Pra que os trabalhos Vêm a aumentar, né Porque a gente Depende do Do trabalho Das encomendas também, né Que eu vou Volto a trabalhar agora Dia Dia 16 Dia 16 Dia 17 Mas eu só vou receber Depois de um mês Dia 16, né Gente Então curte Compartilha Comenta aí Quero deixar aqui Quero deixar aqui Né Um desafio Pode ser chamado Desafio Dia 21 Zé É seu aniversário Zé Está sem celular Eu vou fazer aqui Um desafio Se você Quer nos ajudar A comprar um celular Para o Isaías Ele não sabia disso Do que eu ia falar agora É A gente está sem condição De comprar um celular Se você quiser Entrar Nesse desafio Com a gente Será que a gente consegue Comprar um celular Até o dia 21 Pra que o celular O Isaías trabalha Com vendas Fale Eu trabalho diretamente Com vendas, gente E O meu celular Já era o celular Na verdade Sempre que acontece Geralmente Sempre com A cara Usa muito O celular Para gravar E tudo Está no YouTube Instagram E o celular dela Se desgastou muito Né Primeiro celular E eu dei o meu Para ela Com um torola E ela contou A gravação E Depois o outro celular Dela Deu problema E Eu não poderia Ficar sem celular Porque as vezes Eu trabalho com vendas Né E eu preciso Atender meus clientes E esse mês Nas férias Foi bom Para mim Que eu passei Com a minha família Também Mas Muita gente Procurando Pelo Instagram Facebook Sobre meus clientes E eu não tenho contato Porque na loja De trabalho É autorizado Trabalhar com o celular Mas para exclusivamente O WhatsApp Você sabe O vendedor Precisa De um aparelho Para Trabalhar E Vou voltar agora Vai ser um pouco difícil Mas Vamos conseguir É assim O celular que quebrou Quebrou Já tinha sido usado Pela Karine Em mais de um ano E eu consertei a tela Consertei para até 200 reais Que era no Samsung J6 Só que eu estava Indo no estoque da loja E Muito apressado Para levar a minha casa No momento Eu passei na estante A estante Bateu a minha perna E quebrou A tela Toda gente Sei lá Eu levei para o cara Consertar O cara disse Que não tinha mais Para você Aí eu peguei Esse celular Mas eu queria Que eu já convenciar Se você quiser Entrar nessa corrente Do amor Para a gente conseguir Comprar um celular Do Isaías Comenta aqui Ou fala comigo Lá no Instagram Que a sua ajuda Vai nos ajudar A comprar esse celular Até o dia 21 Desafio até o dia 21 Que é o dia Do aniversário dele Se der certo Se a gente conseguir Eu faço uma surpresa Junto com você E faça um vlog Fica feliz Amor Vai dar certo A gente volta Nos próximos vlogs Deus te abençoe Vai amor Abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau Tchau Tchau